O que é o Telecentro? Estamos em fase de construção do Telecentro, já estamos com o maquinário, esperando chegar os móveis, o resto para a inauguração. Sou de uma área carente de Santo André, onde há várias comunidades. Em frente ao Telecentro, existe uma comunidade muito grande, muito carente. Na minha região, lá de Santo André, tem pessoas que não sabem nem o que é um computador hoje. Então, o que seria o Telecentro para nós lá? É tirar as crianças da rua, muitos adolescentes, tudo, para estar incentivando na tecnologia, dando um ensino preparatório, uma carreira para eles, para envolver mais em estudo. E a intenção do nosso foco lá é essa. E no Telecentro, a gente vai ter outras atividades, vai envolver adolescente, criança, adulto e todo tipo para a comunidade. A nossa comunidade é carente, mas eu acho que tem jeito, para tudo tem jeito. Eu acho que é mais fácil se alguém mais novo da comunidade, sendo jovem, está tendo uma vontade de participar, de sair daquele meio, porque eu acho que não é só porque você mora em uma comunidade, em uma favela, em qualquer coisa, que você tem que ser bandido ou ladrão. O Telecentro vai abrir um leque de oportunidades, não só para jovens, como para velho, para casado, para atender todo esse tipo de gente que está na comunidade, que pela sociedade não é vista com bons olhos. Então, abrindo essa oportunidade para as pessoas, vão estar aumentando até a autoestima das crianças, que vão estar vendo que vai ter um caminho a seguir, tem um jeito. Com isso, com o Telecentro, a gente vai estar trabalhando para isso. Realmente, não para a gente só, mas para todas as pessoas ali, estar procurando atender elas. Eu acho que não é importante só para mim fazer um curso, ou desenvolver uma inteligência, não sei, alguma coisa assim. Eu acho que é importante para todas as pessoas ali, entendeu? Se eu quero para mim, eu quero para eles também. Eu acho que todo mundo tem direitos iguais, né? Não é uma comunidade, são várias comunidades que vão estar em torno de um Telecentro. Creio que não é todo mundo que tem dinheiro para estar em uma home house, estar acessando aquilo. E com o Telecentro, vai estar abrindo essa oportunidade para muitas pessoas que eu acho que, que nem o Leandro me disse, nem sabem o que é computador, entendeu? Mas de quatro é uma família. E na comunidade, principalmente numa comunidade, quando você fala assim, eu acho que é até meio forte. Comunidade, se você está dando uma oportunidade, eu acho que não tem como uma comunidade que ninguém vai, não vai conseguir fora dali. E tendo ali, eu acho que todo mundo vai querer se ajudar e querer melhorar aquilo, e proteger aquilo, e eu acho que está aumentando. E quando soubemos que via esse Telecentro, nós já envolvemos toda a comunidade, né? Porque lá, por ter uma necessidade enorme sobre mídia de comunicação, porque a internet vem até um certo ponto. De um certo ponto para lá, não tem mais internet via telefone, aí é tudo via rádio. Quer dizer, quem mora nessa região não tem acesso a nada. Na internet não tem nada. Tem que sair fora dessa região para usar até mesmo a lan house. E quando soubemos desse Telecentro, a comunidade se envolveu, caiu de cara mesmo para erguer isto, né? Até teve vários mutirões. E eu vi antes lá que está um Telecentro muito bom, muito bonito, não está ativo ainda. Por falta da conexão ainda que não chegou, mas o espaço está todo adequado. E por ser uma região carente, as famílias lá são, a maioria deles vivem da pesca. Vivem da pesca e eles, opa, meu filho vai ter como estudar melhor, vai ter um espaço melhor. Vou investir nisso. O pouquinho que ele ganhava, o pouquinho que ele tinha, ele já estava investindo no Telecentro para ter um espaço bom ali. Eu sou da Jureia, que hoje é uma estação ecológica, que é uma unidade de conservação de produção integral, onde 10% dessa unidade de conservação é reservada para pesquisa científica e o resto dela todo é proteção integral. Então as poucas comunidades que ainda vivem na Jureia, elas estão de maneira ilegal. Mesmo essas comunidades existindo já há mais de 400 anos. E isso impactou de maneira, foi drástico isso que aconteceu lá e as comunidades foram obrigadas a sair para as periferias das cidades. E na verdade o Vale do Ribeiro inteiro, ele é uma área muito carente do estado de São Paulo, a área que tem o menor IDH do estado. A única internet que tem lá é a discada, que na verdade não existe, ou é a via rádio, que é muito cara. Por exemplo, em uma região do Brasil que é tida como muito pouco desenvolvida, que é a Amazônia, teve uma visita de um pessoal lá de Mabirauá, que é uma RDS, uma reserva de conservação que pode viver dentro, eles vieram conhecer a nossa realidade aqui, do Vale do Ribeiro, das comunidades da Jureia, e ficaram abismados, porque lá a 3 mil quilômetros de Manaus, eles têm internet, e tem internet banda larga, e tem energia elétrica, tem tudo lá na comunidade, e a gente tem que a 200 quilômetros da principal capital do Brasil, não tem, né, não tem nada disso. Como a gente não tem sinal de celular, não tem telefone, não tem nada nas comunidades, as pessoas ficam isoladas e não sabem o que está acontecendo por fora, né. Por exemplo, agora, a discussão do novo código federal, as comunidades não estão nem sabendo, não sabem nem o que é isso, né. Durante muito tempo, penou, pediu, tentou fazer com que as pessoas tivessem acesso, levar a internet, sei lá, televisão, informação, telefone, até para as pessoas conseguirem se comunicar entre elas, se organizarem quando tem manifesto, quando tem reuniões para tratar dessas questões ambientais, né. A gente não conseguiu, e agora, com essa parceria aí, a gente conseguiu esse telecentro para lá, e aí, o pessoal da associação se mobilizou, a gente gastou o que não tinha para fazer, para preparar as salas, que os computadores estavam chegando, né, então todo mundo foi lá, a gente deixou de fazer outras coisas que a gente estava fazendo para se concentrar, porque a gente está reformando a sede agora, né, e a primeira coisa que ficou pronta foi a sala multivíduo, para a gente conectar, se conectar a internet lá da associação, a gente tem que viajar duas horas para chegar em Iguape para ter acesso à internet, né. Na Barra do Ribeira tem umas 4 mil pessoas morando, né. A gente se organizou lá em associação quilombolas, né, somos em quatro associações em torno do telecentro, porque até então as comunidades não têm acesso à telefonia, internet é um bicho de sete cabeças, não tem energia, né, algumas famílias ainda conseguem ter o recurso próprio, né, depois de muita luta, com a ajuda dos filhos, que acabam tendo que sair da comunidade para dar um pouco de segurança, conforto para os pais, né. Quando foi proposto, foi falado o significado da informática, para que que servia, explicado o objetivo da ferramenta. A comunidade se interessou muito e está empolgada, fizemos vários mutirões lá para montar a sede, né, né, para que a gente consiga ter um pouquinho de informação, pelo menos, para quando alguém vir discutir desenvolvimento, ou política, ou qualquer coisa, a comunidade tenha, pelo menos, uma base, né. Então, acho que a gente está numa coisa lá, que agora, com a internet, a pessoa vai poder estar pesquisando, vai poder estar debatendo com mais clareza, né. Como a gente está acostumado com essa política, e isso é melhor para vocês, né, a gente quer ter agora o que é melhor para nós, né, nós vamos propor o que nós queremos de fato. E a internet fez ajudar as comunidades muito nisso. A notícia do Telecentro, o projeto do Telecentro, foi aceita pela comunidade com muita expectativa. Primeiro que a internet é um veículo que é bastante procurado pelos jovens, né. Depois, como projeto, a gente entende que esse projeto, que o Telecentro, né, o computador ligado à internet, é mais um instrumento para que a gente possa fortalecer esse trabalho com a cultura caissara, que a gente já vem fazendo, né. Especificamente na cultura, na comunidade da Vila Nova, onde vai se instalado um Telecentro, a comunidade se organizou, primeiro, para conseguir o espaço, a comunidade também se organizou para fazer uma restauração de espaço e também plantou uma biblioteca para estudo. A gente está esperando que sejam instaladas as antenas nos computadores. A gente entende que a internet vai ajudar a gente em fazer essa inclusão digital e também da formação social para a população, sobretudo os jovens e as crianças que vão ter esse espaço de pesquisa, de contato com o mundo, com outras comunidades, troca de experiência. E sem dúvida elas vão estar fortalecendo a identidade delas, muitas vão permanecer no bairro, não vão sair porque elas vão se formar e vão buscar desenvolver a região através da pesquisa, dos recursos sustentáveis e vão ser protagonistas, vão ser sujeitos do próprio bairro. É claro que a gente não vai proporcionar sozinho isso, mas é um instrumento que vai nos ajudar a fazer esse trabalho de formação com os jovens. Um projeto como esse do Telecentro serve justamente para mostrar para a sociedade o quanto é importante a valorização das comunidades tradicionais. Não se valoriza mais os mestres, como se os mestres não têm mais conhecimento e que esses conhecimentos não têm mais valor e a gente quer mostrar isso, quer mostrar o contrário através desse projeto. Por isso que o Telecentro vai ser importante na comunidade de Vila Nova e na Barra justamente para criar projeto para valorizar esse conhecimento que vem sendo perdido. A importância do Telecentro na Vila Nova seria isso, para que possamos no futuro criar cidadãos, pessoas que construam sua história, que saibam dialogar com política, que venham ser vereadores, que venham ser políticos na região, pessoas que vão valorizar sua história e contribuir para que a natureza seja preservada, que haja um modelo sustentável, onde a gente possa, de fato, viver harmoniosamente com a natureza e sustentavelmente.